A mochila ainda não, mas tinha um pessoalzinho lá dessa barragem que tava meio que encrencando com essa cor aqui, tá ligado? É mesmo? Só que eu tava com esse casaquinho aqui, só que as duas vezes que eles tentaram, eles tomaram o saco. Eles tomaram o saco? Como assim eles tomaram o saco? É. A primeira vez eles invadiram os Bloods, onde eu tava dominando, tomaram o saco. Eu rendi um dos frentes deles. Aí a segunda vez... Qual era o nome do frentes deles lá? Sabiá. Sabiá. Acho que já morreu a praga dessa aí. Tá. E aí o que que aconteceu? Aí a segunda vez, tentaram a mesma coisa, a gente sequestrou um deles, aí a gente rendeu, depois a gente invadiu a favela deles e tomamos. Eles invadiram e tomaram a favela dos caras? É, de ônibus. É louco. Foi assim, na... Ai, pegou os malucos aí. E aí? E aí, tá dando bom? Tá dando bom, tá dando bom. 6 e 500, né? Isso.